Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, após divulgação de dados sobre tabagismo no Brasil e sobre a política de controle de tabaco no país. ...tabagistas no Brasil e que tem dado resultado é a política de preços. Ela faz parte da Convenção Quadro, é um compromisso internacional que o Brasil assumiu junto com mais 180 nações em todo o mundo e, portanto, é uma das dimensões que precisam ser trabalhadas. À medida que nós avançamos com a proibição da propaganda, com o controle dos maços, com o banimento dos chamados fumódromos, dos espaços reservados, nós precisamos também observar quais são o conjunto de ações que possam continuar impactando para que a gente possa continuar mantendo esse excelente resultado que o Brasil vem obtendo. Nos últimos nove anos, uma diminuição da ordem de 31% no número de fumantes no nosso país. O senhor tem alguma novidade para lançar em relação a essa questão de combater a entrada do cigarro ilegal aqui no país? O representante da Receita estava falando que essa deve ser uma ação conjunta do Mercosul, porque o Brasil está só enxugando gelo. Não é questão que ele diz que enxuga gelo. Nós estamos fazendo uma ação efetiva de diminuir a oferta. O que ele se referiu é que exatamente atende ao interesse. A nossa ação fiscalizatória produz resultado aqui, mas aumenta o lucro dos fabricantes no outro país, que acaba de alguma maneira tendo vantagem com essa ação. Portanto, se não tivermos uma ação coordenada dos países que fazem fronteira com o Brasil, que estabelecem essa possibilidade do contrabando do comércio ilegal, nós não teremos o resultado esperado. Portanto, é continuar nessa questão que a Polícia Federal, a Receita Federal fazem e que têm obtido excelentes resultados, mas, ao mesmo tempo, fazer uma articulação em âmbito internacional envolvendo os países do Mercosul e, em particular, o Paraguai, para que nós possamos ter uma ação coordenada e que se respeite, que se controle o comércio ilícito de produtos, em particular, do cigarro. Ministro, mas com as ações do Ministério depois do corte orçamentário feito ontem, na semana passada? Não há comprometimento das ações. Eu tenho afirmado isso de forma categórica. O Brasil passa por um necessário ajuste do seu orçamento, da sua economia, um ajuste fundamental para a retomada do desenvolvimento, mas a presidenta Dilma determinou que houvesse uma preservação das áreas sociais, da saúde, da educação. E, no nosso caso, nós obtivemos um valor orçamentário que, inclusive, é superior à lógica da Constituição dos orçamentos anteriores. Todos os anos, nós tínhamos o resultado da Emenda Constitucional 29, que era o valor do ano anterior, mais a inflação, mais o PIB. Este ano, isto foi preservado e nós tivemos ainda R$ 3,1 bilhões a mais. Portanto, programas estratégicos, como o Mais Médico, a assistência farmacêutica, o repasse aos municípios, aos estados, às santas casas, estão absolutamente preservados e não serão comprometidos. Pelo contrário, nós teremos condições de honrar todos os nossos compromissos porque o ajuste é feito para o desenvolvimento e não poderia comprometer a área social, particularmente a área da saúde. O consumo de cigarro legal cresceu 58% nos últimos sete anos nas regiões da fronteira. É preocupante? O cigarro é mais prejudicial à saúde do que o cigarro vendido no país? Veja bem, há uma diminuição do consumo de cigarro no país como um todo. Na proporção daquilo que é consumido, cresce a participação do cigarro ilícito. Por que ele é preocupante? Seja ele um cigarro legal ou ilegal, ele faz mal à saúde do mesmo jeito. Não há diferença. O cigarro faz mal à saúde. E isso é importante destacar. Nós perdemos divisa, perdemos impostos e perdemos o impacto da política de preços. Porque hoje o Brasil, seguindo a Convenção Quadro, tem uma obrigação de ter um preço mínimo. Então nós estabelecemos uma política de preço mínimo. Isso inibe os adolescentes, inibe o consumo. É um fator reconhecido internacionalmente. Tem evidências científicas que comprovam claramente que a política de preços, da elevação do preço do cigarro, ela é decisiva. Contribui fundamentalmente para a diminuição do hábito de fumar. E à medida em que nós temos o comércio ilícito, esse cigarro entra com um preço mais barato e, portanto, aumenta o consumo da população. Agora, não é que o lícito e o ilícito sejam diferentes no malefício. Os dois causam mal do mesmo jeito. A diferença é que o ilícito tem a tendência de aumentar o consumo e, portanto, aumenta a carga de doença. Então, cita para a gente as três ações que o senhor considera fundamentais para a diminuição do consumo. Primeiro, política de preço, aumentando o preço da carteira do cigarro. Em segundo lugar, a proibição da propaganda, da publicidade. Em terceiro lugar, a proibição dos chamados fumódromos, dos estabelecimentos, todas as três ações previstas na legislação. E eu acrescentaria um quarto elemento importante, que é a oferta gratuita de tratamento aos usuários de cigarro que queiram largar o cigarro, o vício do cigarro, na rede do SUS. Hoje, nós fornecemos não apenas o atendimento médico, psicológico, mas também a medicação gratuita para poder favorecer aqueles. E hoje, 70% daqueles que, no último ano, pensaram em largar o cigarro, encontraram no SUS o tratamento, o apoio adequado para isso. Tem meta de redução? Nós temos metas de redução que estão assinadas, estão estabelecidas no nosso programa de promoção à saúde, que estabelece metas para a década. E nós estamos obtendo. O importante é que nós estamos monitorando. Nós tínhamos, há cerca de 20 anos atrás, alguma coisa em torno de 36% da população adulta brasileira fumava cigarros. E hoje, nós temos uma diminuição expressiva. É claro que agora, o grau de diminuição ano a ano, ele começa a ser num ritmo menor. Mas o Brasil hoje tem já indicadores expressivos. Nos últimos nove anos, 31% dos fumantes deixaram o hábito de fumar. E para o futuro, qual que é a expectativa? Vocês vão conseguir chegar a essa meta? Nós estamos chegando, o Brasil, inclusive, recebi em nome do governo brasileiro, em Abu Dhabi agora, em março, uma premiação internacional, exatamente porque o Brasil é um dos países hoje considerado um exemplo, porque instituiu uma política de controle do tabagismo, que atua de forma intersetorial, mobilizou as ações mais estratégicas previstas na Convenção Quadro e vem demonstrando resultados concretos. A tendência, tendência de diminuição do tabagismo, de controle do tabagismo, é extremamente importante. Agora, nós não podemos esquecer que o cigarro ainda hoje é responsável por mais de 200 mil mortes todos os anos no nosso país. Mais de 90% dos casos de câncer de pulmão, um terço dos casos de câncer de pulmão é de uso passivo, quando a pessoa acaba convivendo com aquela pessoa no trabalho ou no domicílio, com a pessoa que fuma, responsável por parte importante do infarto agudo, miocárdio, das mortes por doenças do aparelho cardiovascular, pelas internações e por muito sofrimento. Portanto, é um problema de saúde pública prioritário na ação do Ministério da Saúde, do Governo Federal, do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Essa foi a entrevista concedida pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre tabagismo no Brasil. Nos últimos nove anos, o número de fumantes no Brasil caiu 30,7%. Apesar da queda, o consumo de cigarro ilegal cresceu de 2,4% em 2008 para 3,7% em 2013. Produzidos principalmente no Paraguai, os produtos ilegais são comercializados no Brasil com preços baixos. Sobre o uso de tabaco, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba são as capitais com maior consumo. E os homens fumam mais que as mulheres. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.